Diário possível, mas inventado. Data, todas as noites desde que eu me tenho por gente. Local, em qualquer lugar em que eu tente dormir. São 3h25 da madrugada e eu tô até agora tentando dormir. Não dá. Nunca dá, na verdade. E eu não quero tomar o remédio. Da última vez que eu tomei, eu fui fazer rabanada e esqueci o fogo aceso. Tá quente demais. Eu vou ligar o ventilador. Ixi, agora ficou frio. Eu vou pegar uma coberta. Que porra! Sem coberta tá frio. Com coberta tá sufocando. E se eu deixar uma perna coberta, a outra descoberta? Também não. Fica esquisita a assimetria. Eu não consigo dormir. E se eu virar de lado? Vai melhorar. Não. Meu quadril dói assim. Eu vou virar do outro. O ombro dói assim. Ok de bruxos, então. A minha cara fica amassada. Deve ser o travesseiro. Vou trocar. Esse aqui tá alto demais. Cadê aquele mais velhinho? Pronto. Não. Agora tá baixo demais. Eu vou ficar apenas deitada de costas, respirando. Meu nariz entupiu. Eu vou sentar um pouco e beber água. Aí eu deito de novo. Faltam apenas duas horas pro despertador tocar. E eu vou ter que pegar a estrada com sono. Que merda. Dorme. 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 Amanhã, no meio da manhã, você vai tá arrependida desse tempo aqui, testando o travesseiro. Parece que a minha pele tá fininha e eu tô sentindo o contato do ar que vem do ventilador como se fosse um açoite. O lençol também tá pesando. Tá dando uma aflição como se fossem minúsculas unhas passando pelas minhas costas. E se eu tomar um Dorflex? O meu coração tá batendo mais forte que o normal. Não é acelerado. É mais intenso, sabe? E se eu tiver tendo um ataque cardíaco? Sintomas de ataque cardíaco em mulheres com mais de 40. Não, não é. A minha nuca tá suada. Será que pode ser diabetes? Sintomas de diabetes. Não, não é também. Sabe o que é isso? É o meu corpo que simplesmente não existe pra mim durante o dia todo que tá vindo se vingar. Ahá, você me ignorou, né? Não fez aquele alongamento bonito que a fisioterapeuta te mandou fazer, né? Nem notou que passou o dia sem respirar. Agora, olha aqui a minha vingança te deixando absolutamente torta, dolorida e sem posição, com a nuca suada e o coração disparado. Ok, eu vou pensar em outra coisa. Em carneiro saltando cercas. Vamos lá. Um, dois, três, cinco, dez. Caralho, o que é isso? Tá tendo um engarrafamento de carneiro que se recusa a pular cerca? Mas era carneiro ou ovelha? Qual a diferença entre carneiro e ovelha? Ovelha não. Eu vou pensar em outra coisa. Aleatória. Ornitorrincos. Eles nascem tão pequenininhos, parecem umas lesminhas, depois eles crescem. Mas quanto eles crescem? Qual é o tamanho médio de um ornitorrinco? Eu vou levantar e fazer outra coisa, porque a tentativa de acalmar esse monstro reclamão que eu viro na noite me deixa mais cansada do que simplesmente desistir e procurar o tamanho de um ornitorrinco. Onde será que nasceu a minha falta de sono? O meu desejo de vigília. A minha mãe conta que eu, nenê, acordava de madrugada, despertíssima, e pedia pra brincar. Eu apontava os brinquedos que eu queria e o meu avô aqui ficava acordado comigo. Mas disso eu não me lembro. O que eu me lembro é bem pior e me dá um aperto no coração até hoje. Com os sete anos, eu comecei a achar que se eu dormisse, todo mundo ia morrer. Eu esperava todo mundo dormir e ia devagarzinho verificar se estava todo mundo respirando. Eu faço isso até hoje com quem dorme do meu lado. A vida de todo mundo dependia apenas de eu estar com os olhos abertos. Eu só os fechava em absoluta exaustão. Exatamente como hoje. Que desastres podem acontecer se eu dormir? Com que cara eu vou ficar se ao acordar o mundo não existir mais do mesmo jeito? O problema é que o sono parece uma morte. Daí que quando eu tinha esses sete ou oito anos, eu li num livro que obviamente eu não devia ter lido nessa idade, mas eu era uma pequena traça cavocando qualquer grupo de letras. Eu li que quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e fica passeando por aí e depois volta. Eu achei legal. Eu achei divertido roler fora do corpo. Não, é claro. Todo insone é sempre um pessimista. Eu achei, na verdade, um perigo. Vai que eu não sei voltar. Vai que os meus pais e irmãos não sabem voltar. Mais tarde, eu li um poema do Manuel Bandeira que talvez traduza um pouco dessa semelhança que eu já reconhecia. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha seis anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Ok. O sono parece uma morte. Então passamos idealmente um terço das nossas vidas nesse ensaio. Mas o que eu ando sabendo nessas madrugadas é que sono é vida. Eu nem estou falando da função fisiológica do sono. Pelo menos eu já estou sabendo que quando tudo começa a parecer excessivamente denso, como se eu estivesse numa câmera lenta ou andando dentro de uma gelatina gigante e o meu coração vai ficando pequenininho e nada faz sentido mais, basta eu lembrar que é hora de dormir. Falta de sono entristece a gente. Alegria exige descanso. A vida está aí, mas é preciso saber parar. Eu volto para a cama e me lembro que uma amiga disse Duvido que se você tivesse um filho e ele não quisesse dormir, você mandaria ele brincar ao correr. Por que você faz isso com você então, já que sabe que o sono importa? Eu fiquei pensando na minha amiga e no filho dela durante um tempo. Ouvi um barulho na porta, abrindo devagar. Eu fechei o olho fingindo que estava dormindo, porque eu pensei que podia ser minha companheira vindo ver se eu tinha dormido e eu fiquei com vergonha que ela visse que, de novo, não, eu não tinha dormido. Mas era uma criança. Não me assustei. Talvez eu estivesse delirando. Talvez. Depois de um tempo de insônia, é possível. Percebi a criança chegando perto de mim, olhando se o meu peito e barriga estavam se movendo. Ela estende a mão, coloca o dedo indicador debaixo do meu nariz, só para confirmar. Eu entendi. Abri os olhos bem devagar. Peguei sua mãozinha gordinha, seus dedos tortinhos como os meus. Ela não se assustou. Eu disse. Eu ainda estou tentando dormir. Ela respondeu. Eu vim ver se... Veio ver se eu estou respirando, eu sei. Eu estou. Mal, mas estou. A gente se olha um tempo. Dois olhinhos miúdos e interessados por ornitorrinco se encarando. Eu chego para lá na cama. Ela se aconchega nos meus braços. Eu digo. Tati, a vida é boa. A vida anda independente de você, viu? Não precisa se preocupar tanto. A menina me olha. Seu olhar vai pesando, seu corpo relaxando. O meu olhar vai pesando. O meu corpo relaxando. Boa noite, Tati. Dorme bem. Eu também vou dormir. Eu também vou dormir. Eu também vou dormir. Possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Escrita a quatro mãos pela Ana Rocha e pela Tati Fadel, com a produção de O Mundo Segundo, Ana Rocha. A edição e a direção geral é da Ana. As artes são da Cláudia e Tati. O apoio operacional é da Simone Silva. Se você gostou, segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários. Com trocadilhos. O nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba diário possível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me barra um mundo segundo Ana Rocha ou mandar um pix de qualquer valor para anaroxo com 2x arroba gmail.com Bom dia! Como vocês dormiram? Tchau! 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 Tchau!